E hoje, sabe-se que os dinossauros que sumiram do nosso planeta alguns milhões de anos atrás, isso aconteceu porque um asteroide, eu explico isso, inclusive, no meu livro, um asteroide ali na região, na costa do México, ele se choca com a Terra e ele cria uma fenda gigantesca, e, ao mesmo tempo, ele produziu uma camada de enxofre e outros minerais que impediram, que cobriram praticamente a superfície da Terra e impediram a luz do Sol de penetrar a Terra. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Com isso, você está impedindo a fotossíntese das plantas. Então, as plantas começaram a morrer. Os herbívoros que tinham ali dinossauros gigantes, que se alimentavam das plantas, eles não só começaram a morrer pela falta das plantas, mas também eles começaram a morrer porque o Sol tem um hormônio que erroneamente foi chamado de vitamina D, é um hormônio neuroesteroide, que atua também no cérebro, é o hormônio mais importante do nosso corpo, ele é responsável pelo fortalecimento dos nossos ossos. E aí você imagina animais com 40 toneladas de peso com os ossos fracos. Então, os dinossauros, eles sucumbiram a uma relação direta da vitamina D com a destruição dos dinossauros, porque eles fragilizaram os ossos. Tanto que os animais menores, herbívoros que viviam dentro d'água, algumas espécies de jacarés, de crocodilos, eles sobreviveram porque não eram tão pesados, não tinha essa dependência do peso. E aí os carnívoros que dependiam dos herbívoros, os grandes, e que eram muito pesados também. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D3, que é exatamente essa deficiência do sol. Então, é muito importante você ter clareza disso nesse momento, e sempre você buscar ter níveis altos de vitamina D3, para você se prevenir do câncer, para você se prevenir do diabetes, para você se prevenir de todas as doenças autoimunes, para você se prevenir da depressão. Então, uma pessoa que tem depressão, a primeira coisa que eu digo, eleve os níveis de vitamina D3 a 100 nanogramas por mililitros. É a primeira coisa que você deveria fazer. Então, a primeira coisa que uma pessoa que tem câncer deveria fazer era ver os níveis de vitamina D3 que possivelmente estão baixos. A mesma coisa com as pessoas hipertensas. Então, assim, a primeira coisa que você deveria fazer, se você tem alguma doença crônica, se você tem tuberculose, se você tem pneumonia, se você tem pneumonia, se você tem fim, era exatamente ver os seus níveis de vitamina D3. E isso você pode obter diretamente do sol, só que as pessoas exatamente... A indústria levou o medo do sol para as pessoas, e aí nós estamos exatamente agora tendo essa compreensão de que o sol é o nosso maior amigo, e que a gente não precisa morrer como os dinossauros, porque a quantidade de doenças, o autismo está crescendo assustadoramente, e tudo isso tem a ver com a deficiência de vitamina D3. E aí, se você olha para o Gênesis, o livro do Gênesis, diz o seguinte, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noites sobreviveu à tarde, e depois amanhã foi o primeiro dia. Então, aí há um simbolismo também com a luz. Porque também no meu livro eu explico a existência dos biofótons, que são partículas de luz que regem toda a comunicação intracelular e intercelular. Então, é algo lindo, gente. Todos nós emitimos luz. E é exatamente a quantidade de luz que você emite que faz com que você seja uma pessoa doente ou uma pessoa saudável. Então, uma pessoa saudável, ela emite em torno de... Eu acredito que é em torno de 100 fótons. Vocês podem ver isso no livro. Vou conferir. Mas eu acredito que uma pessoa saudável é em torno de 100 fótons de partículas de luz por centímetros quadrados. Então, se você está emitindo muita luz, significa que você está em desequilíbrio. O seu corpo está emitindo luz para buscar equilíbrio com o campo de ponto zero, o campo quântico. Então, a luz, a comunicação da luz, faz parte de toda a inteligência do nosso corpo. E quem é que promove a luz do nosso corpo? Quem é que promove a inteligência que organiza as nossas defesas do nosso sistema imune? É a vitamina D3. Se você está querendo ativar o seu médico interior, a primeira coisa que vocês têm que fazer para ativar o médico interior é ter níveis altos. E níveis altos é próximo de 100. Os pescadores chegam até 160. O nível tóxido de vitamina D3, isso eu explico no meu livro, a partir de trabalho científico, é de 240 nanogramas por mililitros. Então, a maioria dos médicos estão completamente desinformados. Eles passam 50 mil UIS por semana, ou 10 mil por semana, ou como a menina está dizendo, está tomando 2 mil por semana por dia. e as pessoas estão achando que é demais. Não, é no mínimo 10 mil por dia. Um de 15, de 10 a 20 minutos de sol, você pode absorver de 10 mil UIS a 20 mil UIS. O corpo humano, por dia, absorve, tomando sol, 20 mil UIS. 20 mil UIS. Por isso que 20 mil UIS é o nível máximo que você deve tomar diariamente. Tem muitas farmácias de manipulação que já aceitam a vitamina D3 sem médico, tá? Existe. A helioterapia foi usada no século XVIII. Helioterapia é a terapia a partir do sol. E 19 para a cura do raquitismo. A cura da tuberculose no início do século XX era a única forma de se curar no início do século XX era através da vitamina D3, através do sol. Em 1922, foi descoberta a vitamina D, contida no óleo de bacalhau e produzida pela pele em contato com a radiação do sol, né? Presta atenção como é que funciona a vitamina D3, gente. Ela organiza todo o sistema imune. Só que também ela tem umas proteínas específicas, né? Ela tem umas proteínas específicas que são altamente inteligentes, né? Então deixa eu ler aqui pra vocês. A catelicidina é um antibiótico natural regulado pela vitamina D, né? Que danifica a membrana externa do vírus de bactérias e fungos e deixa os vírus vulneráveis. Então a vitamina D tem exatamente essa substância que ela fere o vírus, ou a bactéria ou o fungo, né? E depois vai chegar uma outra... Vai chegar uma outra proteína, que é a beta-defensina, que ela vai exatamente... São proteínas encontradas nos fagócitos, que são células do sistema imune, que são ativas e elas entram no vírus, na bactéria, no fungo e destrói. Então essa é a importância. Da mesma forma, gente, a célula cancerígena é uma célula que se nega a morrer. E ela... A vitamina D3 obriga ela a morrer. Então por isso que a pessoa que está com deficiência de vitamina D3, ela tem um sério risco também de ter câncer, né? Então normalmente as pessoas que têm câncer têm baixos níveis de vitamina D3. Porque a vitamina D3, ela exatamente... Ela impede também a proliferação, que é chamada angiogênese, das células cancerígenas. Tá? Então... A tendência da célula cancerígena é exatamente... Ela não morre, porque toda célula morre pela apoptose, e a célula cancerígena, ela se nega a morrer. Então a célula rebelde, ela não só se nega a morrer, como ela quer proliferar pelo corpo todo. É uma célula suicida. Ela vai matar o hospedeiro e vai se matar também. E aí a vitamina D3 obriga ela a morrer. Obriga ela a morrer e impede ela de proliferar-se. Por isso que se as pessoas tomassem 5 mil uís por dia, de acordo com o doutor Cícero Coimbra, 50% pelo menos dos cânceres diminuiriam. Já existem inúmeras... São 2.340.000 trabalhos científicos mostrando a eficiência da vitamina D3 em relação ao câncer. São em torno de 900 mil trabalhos mostrando a eficácia da vitamina D3 na prevenção da hipertensão. São outros milhares mostrando a relação com o sistema imune, com autismo, com doenças autoimunes. Gente, são milhões de trabalhos científicos mostrando a importância da vitamina D3 como, digamos, seria o medicamento natural que deveria todas as pessoas estarem usando agora nessa pandemia. Por que isso não está sendo feito? Porque a vitamina D3 não pode ser patenteada e a vitamina D3 é barata. Ela não dá lucro para a indústria farmacêutica. Se a vitamina D3 fosse adotada pelas pessoas, pacientes de câncer, de cara, de cara, de cara, eles teriam, a indústria do câncer teria um prejuízo de 40% nas suas ações. Entende por que é que os médicos não se informam? Porque não pode ter falado de vitamina D3 em congressos médicos, porque o congresso médico é feito para vender remédio. E vitamina D3 é feita para exatamente fazer que você diminua a quantidade de medicamentos e você adoeça cada vez menos. Por isso que a vitamina D3 é fundamental e ela é a base desse processo de autocura que eu venho trabalhando há muito tempo e por isso que eu recomendo, por isso que eu me debrucei, pesquisei profundamente sobre protetores solares, sobre a influência dos agrotóxicos no câncer, sobre a influência dos protetores solares no câncer. Então é toda uma indústria mentirosa que não mostra, na verdade, os benefícios e como você pode se proteger no sol. Inclusive, no meu livro, você vai encontrar duas dicas de protetores solares naturais, porque eu não uso protetor solar, eu nem sei, é a última vez que eu usei, talvez há uns 20 anos atrás, quando eu não tinha esse conhecimento. E mesmo assim, eu já usava os protetores mais leves, a Forever tem um protetor que é menos agressivo. Então eu já comecei há muito tempo a me movimentar nesse sentido. Então vamos seguir. E aí você tem uma outra que faz parte desse seu médico interior, são as células-tronco. Então as células-tronco, gente, são uma coisa mágica. Inclusive eu tenho uma meditação sobre as células-tronco. As células-tronco da pele renovam-se entre 28 a 40 dias, ou mais rápido, ao formar calos e cicatrizar cortes. Regenera os ossos e o intestino numa área equivalente a um pequeno apartamento a cada 4 ou 5 dias. Então você tem essa máquina de cura dentro de você. Todos nós temos células-tronco dentro de nós e nós podemos nos comunicar com elas se nós tivermos frequências mentais adequadas. Você não se comunica com as células-tronco quando você está com raiva. Você não se comunica com as células-tronco quando você está com ódio, com ressentimento, com culpa. Então nós precisamos nos limpar emocionalmente. Por isso que eu faço a prática da meditação, para que as pessoas possam, mudando a sua vibração, acessarem essa inteligência de cura que habita dentro do corpo dela. Então as células-tronco são essenciais nesses processos de cura. Então olhe aí os poderosos antibióticos da natureza que você pode estar tendo na sua casa. Então a cúrcuma, usando 5% de pimenta do reino preto, que é a piperita, ela é possivelmente o maior anticâncer do planeta. Junto com a vitamina D3, você toma cúrcuma todo dia. Eu esqueci de colocar aí o óleo de canábis, que é outra coisa preciosa. De acordo com o neurocientista, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. O neurocientista é muito famoso, que vem pesquisando o óleo de canábis. Possivelmente o óleo de canábis vai se transformar no medicamento mais importante do século XXI. Tão importante quanto a penicilina foi no século passado. Só que é um medicamento natural. só que ele tem o poder de cura de inúmeras doenças. E nós temos um sistema endocannabinoide no nosso cérebro. Então, na verdade, essa inteligência que o óleo de canábis ativa no nosso corpo, ela já existe dentro de nós. Então, ele é um óleo altamente compatível com o nosso corpo. Ele ativa a inteligência do nosso corpo. E é também, assim, extremamente poderoso. Então, eu colocaria aí nessa lista, acrescentaria o óleo de canábis. Que eu, em cinco anos, mais ou menos, que eu venho tomando, que nos Estados Unidos você encontra, na Europa também, nos supermercados. E aqui, felizmente, muitas associações estão se movimentando nesse sentido. A quantidade de pimenta e cúrcuma é, Cleo, é 5% de pimenta do reino apenas. Você vai usar 95% de cúrcuma e 5% de pimenta do reino. É uma quantidade pequena de pimenta do reino. O própolis, que é um antibiótico natural. Eu estou aqui tomando o própolis, aqui nesse momento. Eu estou aqui, na verdade, com... Eu estou aqui com o própolis, com mel. Eu estou aqui com outra... Eu estou aqui tomando o gengibre. Eu estou tomando o gengibre, alho, não é? Alho e limão. E sal, né? E sal... E a flor do sal, né? E mel. Então, eu estou tomando aqui exatamente porque eu estou precisando fortalecer minhas cordas vocais, né? Então... E a rumã é um dos antibióticos mais poderosos para o problema da garganta também. Então, eu faço... Eu faço... Eu faço... Gargarejo com rumã de vez em quando também. O aloe vera é um super alimento. Era o único medicamento que o Gandhi usava. O alho, a cebola, o zengibre, o limão, o mel, o cravo, o alecrim, a canela, cacau 100% que eu uso no meu café quântico, né? A canela faz parte do café quântico também. Vinagre de maçã também é um ótimo antioxidante. O orégano, o nin, que é um antibiótico natural, né? Inclusive para matar fungos em plantas. Hortelã, pimenta, lavanda, pólen, né? Que são os produtos da abelha. Póli e gelé real. Então, gente, se você começar a colocar isso aqui no seu dia a dia, né? Isso aqui, muitas dessas coisas aqui eu tomo quase que diariamente. Póli e gelé real eu tomo há muitos anos, todos os dias, né? Lavanda, hortelã, pimenta, canela, alecrim. Eu planto o alecrim aqui em casa. Cebola, alho, tudo isso. O aloe vera, inclusive, eu estou faltando aqui. Estou precisando comprar o aloe vera que eu tomo há muito tempo também, né? Então você tem aí uma farmácia, né? Então, vamos lá.